Tão leve quanto O corpo na ponta Do lápis Do artesão No olhar do surdo Pintor Da solidão Na música de cais De quem vê O grande barco passar Nas ondas do mar Pra pratos de lar Mas no pé da pesca O remo e a isca De cada som maior Mas no pé da isca A rima e o cisco De cada som menor A rima e o cisco A cor da terra O desejo de estômago Pra sentar cá na calma Saciar minha folha De cada som maior De cada som maior É chica Chica Oh 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 Oh, oh, 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 oh